Que eu não consigo sentar numa próxima alimentação do shopping pra comer um McDonald's, tá ligado? Mamãe, olha o tanto de dois de tempo a comprar com duco! Que? Como assim? Com dois reais? Sim, mamãe, então a nota a gente eu peguei! Mas, oxe! É, saiu, mamãe? Oh, joia, seu moleque! Tchau, tchau!